É de sonho e de pó o destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo É de braço e de mora, de gimeira, fugirá dessa vida cumprida a sol Sou caipira, vira fora nossa, senhora de minha parecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa, senhora de minha parecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão, minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida a custa de aventuras Descazei, joguei, investi, desisti Se a sorte eu não achei, nunca vi Sou caipira, vira fora nossa, senhora de minha parecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa, senhora de minha parecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir, derrubaria e prece em paz nos desaventos Como eu não sei rezar, só queria mostrar Meu amor, meu amor, meu amor Sou caipira, vira fora nossa, senhora de minha parecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa Senhora de minha parecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, vira fora nossa, senhora de minha parecida Obrigada, vira fora nossa, senhora de minha parecida Obrigada, vira fora nossa, senhora de minha parecida